Tinha uma rocha do canal Sustentabilidade para a Vida. Você lembra do bolão? Bolão e chica. Que eu peguei o pólen do bolão e coloquei na chica. E aí deu sementes. Deu sementes, porque eu polinizei, né? Aí deu sementes e germinaram. Aí eu fiz muitas, muitas, muitas mudinhas de rosa do deserto mesmo. Mas muitas. Então o bolão, continua o bolão. Nunca limpei o caudex dele, ele continua assim. Está plantado junto com as samambaias. Elas cresceram e eu acabei deixando. Tá, mas o bolão deu o pólen para a chica. A chica está destruída, tadinha. Essa é a chica. Você pode ver aí no canal que tem o vídeo dela. A chica era para estar super bem desenvolvida. Aquela era bem maior do que o bolão. Só que ela estava desse jeito. Pequenininha, feininha. Eu andei podando ela. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Que eu não sabia, né? Por que que estava podando. Só resolvi podar porque no YouTube falava que era para podar. Aí, ó. Fiz uns enxertos. Esse enxerto ainda está mais ou menos bem. Mas aqui não. Aqui apodreceu o enxerto. Nenhum outro enxerto que eu coloquei não pararam. Ah, tá. Mas vamos falar. Que eu polinizei. Deu certo, né? Naquela época. E vou te mostrar as filhas do bolão e da chica. Algumas. Algumas. Essa é uma. Filha do bolão e da chica. Plantado na cabaça. Essa é outra. Já abriram várias flores, já, sabe? Tá plantado num vasinho verde lá embaixo. Essa aqui é outra. Filha do bolão e da chica, ó. Ficou assim. Essa tá bem bonita. Essa eu tentei polinizar aqui. Não sei se vai dar certo. Provavelmente vai. Ó. Filha do bolão e da chica. Tá lindo o cáldex dela. Tá num vasinho de água. Ó. Tá muito bonito. Puxou a chica. Aqui tem outra. Filha. Só que tá sem flor. Cheio. Botãozinho. Pelo jeito é cor de rosinha também. Ó. Cáldex grande. Tem vários. Muitos. Essa. Filha do bolão e da chica. Ó. Tá também no vasinho verde. Essa aqui também, ó. Filha do bolão e da chica. Tá num balde ali embaixo. Tá dando botão floral até no cáldex. Ah. Lá atrás. Aquela ali é, ó. Tá num vasinho. Aquela outra que tá virada pra lá também é. Tem várias. Muitas mesmo. E fora outros que eu já vendi, doei. E essa aqui, que foge a regra, porque o cáldex tá aqui embaixo, ó. O cáldex tá aqui embaixo, num vasinho assim, tipo cuia que eu fiz. Ó. O cáldex tá aqui. E ela vai subindo, 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 subindo na flor direto, direto. Olha a cor. Ó. Essa fugiu a regra, saiu diferenciada. Aí eu andei polinizando ela, ó. Tá com sementinha aí, ó. Tá vendo a dupla de sementes, ó. Aqui, ó. É isso aí. Quis mostrar pra você os filhos do bolão e da chica. Ah, é. Também tem esse aqui, ó. Que já caiu as flores. Ó. Tá com esse cáldex. Desse jeito aqui, ó. Tem esse outro aqui. Tá único aqui. Não deu flor. Essa também é, ó. Ó o tamanzão dela. Cheia de galhos. A maioria delas nasce e deita. Olha a outra aí, que eu falei que tava virada de costa. Tava virada pro outro lado e eu não conseguia. Vou mostrar essa. Filha do bolão e da chica. Tá aí. Bonitinha. Florzinha dela, né? Mais um botãozinho floral ali pra abrir. Eu achei ela fofinha. Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Se inscreva caso não seja inscrito. Deixa nos comentários. O que achou dos filhos do bolão e da chica? Isso é o que eu falei, né? Lindas, né? Pois é. Por enquanto é só. Fiquem com Deus. Deixa aí nos comentários. Tá bom. Vamos lá.